As inscrições para o vestibular das FATECs, que terminariam amanhã, foram prorrogadas para o dia 11 de junho, semana que vem. As informações, separei aqui no telão, para você que está em casa, olha só, são várias unidades aqui na região. A Damantina tem 35 vagas, Arassatuba 80, Jales 160, Presidente Prudente 240 vagas e Rio Preto 200, somando todas juntas, tem 715 vagas aqui na nossa região. Vamos para os detalhes das inscrições, olha só, taxa de R$ 26,80, o endereço eletrônico para você poder buscar as informações e fazer a inscrição é o vestibularfatec.com.br. Lembrando que a prova será no dia 1º de julho, Faculdade Tecnológica do Estado de São Paulo, na educação de qualidade e de maneira gratuita. E olha só, só reforçando aqui, desculpa, fizeram uma correção, R$ 64,80, viu gente? É o valor da taxa de inscrição, então aí está retificando para você essa informação, mesmo assim vale a pena, afinal não tem mensalidade, né? Então quem está pensando em fazer a prova, então busca as informações aí no site que nós mostramos.